YouTube VTUBE esteve na Fátima Bernardes, aonde ficou no camarim de Thiago Leifte, e brincou com a situação. Eu não ia falar nada. Acho que eu roubei seu camarim, Thiago, você me perdoa. Tudo certo, né? Agora eu estou de roupão, porque eles tiram a roupa, né, pra higienizar e tudo. Tapar a roupa, tudo eles higienizam pra entrar, tudo muito certinho. E é isso. Daqui a pouco estarei no programa da Fátima. Encontro com a Fátima.